Não deveria olhar desse jeito pra uma garota da sua idade, a menos que ela seja sua namorada, entendeu? Falou a menina que enfiou o rosto de um cara que também não é seu namorado no meio dos próprios peitos. E você gostou ou vai dizer que não? Fala sério, meu rosto tá aqui em cima. Eu não. Eu tava vendo a sua clavícula, era isso. Não era pros suspeitos. Ai, que horror! Eu acho que era melhor ter olhado pros meus peitos mesmo.